O amor é coisa linda Só que te dá saudade Eu e tu vamos dançar Uma noite é muito escasa Pra dizer tudo o que eu quero Uma noite é muito escasa Pra dizer tudo o que eu quero Por da noite em outro baile Com certeza eu te espero Por da noite em outro baile Com certeza eu te espero Tomara que este gaiteiro não pare mais de tocar Tomara que este gaiteiro não pare mais de tocar Vem tu fica em meus braços Até o dia clarear Vem tu fica em meus braços Até o dia clarear Meu jeitinho encabulado Encabula o meu querer Teu jeitinho encabulado Encabula o meu querer Se no amor tudo é bonito Pra quem nós os dois sofrer Se no amor tudo é bonito Pra quem nós os dois sofrer O jeitinho encabulado Encabulado Encabula o meu querer O teu jeitinho encabulado Encabula o meu querer O teu jeitinho encabulado Se no amor tudo é bonito Pra quem nós os dois sofrer Se no amor tudo é bonito, pra que nós os dois sofrer Tomara que este gaiteiro não pare mais de tocar Tomara que este gaiteiro não pare mais de tocar Caíto fica em meus braços até o dia clarear Caíto fica em meus braços até o dia clarear E tá chegando mais um sucesso aí Como é triste ver agora meu ranchito Era tão lindo, dava gosto de olhar Perdi a graça de cuidar minha morada Quando a chinoca resolveu me abandonar Ximarriando só, olhar perdido com saudade do meu bem Ximarriando só, esse amargo é mais amargo que se tem Ximarriando só, olhar perdido com saudade do meu bem Ximarriando só, esse amargo é mais amargo que se tem A noite chega, custa vir a madrugada Tapar o vento, geme em volta do galvão Amanheceu, amanheceu, amanheceu a erva já está lavada Eu tô solito aqui na beira do fogão Ximarriando só, olhar perdido com saudade do meu bem Ximarriando só, esse amargo é mais amargo que se tem Ximarriando só, olhar perdido com saudade do meu bem Ximarriando só, esse amargo é mais amargo que se tem Ximarriando só, esse amargo é mais amargo que se tem Ximarriando só, esse amargo é mais amargo que se tem Ximarriando só, esse amargo que se tem Ximarriando só, esse amargo é mais amargo que se tem Ximarriando só, esse amargo é mais amargo que se tem Ximarriando só, esse amargo que se tem Ximarriando só, esse amargo que se tem Ximarriando só, esse amargo é mais amargo que se tem Ximarriando só, esse amargo que se tem Ximarriando só, esse amargo é mais amargo que se tem Ximarriando só, esse amargo é mais amargo que se tem Ximarriando só, esse amargo que se tem Ximarriando só, esse amargo é mais amargo que se tem Ximarriando só, esse amargo é assim Sinto saudades de você minha mamãe E não esqueço meu papaizinho querido E muito breve vou abraçar esta gente Também recordo de todos os meus amigos Estou cantando pra você Guarapuado Meus conterranos, povoão e hospitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patiços brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patiços brasileiros Quero rever teus campos Guarapuado Quero rever o lugar onde eu nasci Quero beijar a linda Guarapuado E ficou triste na hora que eu parti Estou cantando pra você Guarapuado Meus conterranos, povoão e hospitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patiços brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patiços brasileiros Quero rever teus campos Guarapuado Quero rever o lugar onde eu nasci Quero beijar a linda Guarapuado E ficou triste na hora que eu parti Estou cantando pra você Guarapuado Meus conterranos, povoão e hospitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patiços brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patiços brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patiços brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patiços brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patiços brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patiços brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná